Curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Olá, bem-vindos ao canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Ana Maria. E se você não fez inscrição, faça, clique aqui embaixo, inscreva-se. Todo dia eu trago uma novidade pra você. Hoje mesmo eu tô trazendo uma poesia de Ferreira Goulart. Já tem o vídeo dele aqui no canal, vou deixar abaixo também na descrição. E essa poesia chama-se O Rei que Mora no Mar. E eu não tô falando da mitologia grega, como Poseidon, ou conhecida também como Poseidon. Não, eu tô falando daqui mesmo, do Brasil, do nosso folclore maranhense. Sim, Ferreira Goulart é também do Maranhão. É que eu digo, a obra ainda continua, né? A obra, ele é falecido, ele nasceu em 1930. Ele até morou fora do país por causa do motivo de 64 aí, da ditadura militar. Depois retorna ao Brasil, foi um dramaturgo, escritor. Ele teve várias influências aqui na literatura. Ele tá entre os nomes dos grandes escritores brasileiros. E o que é interessante neste trecho é que tá contando um pouquinho da nossa cultura, da nossa mitologia, do nosso folclore. E mais, eu tava fazendo uma pesquisa e encontrei no Globoplay um tema que fala também sobre essa história desse rei que mora no mar, que chama assim, Lenda da Ilha dos Lençóis, que diz que o rei de Portugal vive embaixo das dunas. Com esse título mesmo que eu acabei de falar, quem quiser pesquisar, tá no Globoplay, no Google. E foi uma edição de 2015, eu achei bem interessante, tem a ver com essa história. Fica comigo que você vai gostar. Bom, a poesia O Rei Mora no Mar, tá nesse livro Pé de Poesia. Tem outros autores aqui, tem bastante ilustração também. A ilustração é de Rogério Borges, pra vocês verem. Vai falar sobre o touro, que é a história lá do Maranhão. E é bem interessante. Então, o rei do mar, o rei que mora no mar. Diz a lenda que na praia dos lençóis do Maranhão há um touro negro encantado. E que esse touro é D. Sebastião. Dizem que, se a noite é feia, qualquer um pode escutar o touro a correr na areia até se perder no mar. Onde vive num palácio feito de seda e de ouro. Mas, todo encantado se acaba Mas, todo encanto se acaba Se alguém enfrentar o touro E se alguém matar o touro, o ouro se torna pão Nunca mais haverá fome nas terras do Maranhão E voltará a ser rei O rei Dom Sebastião Isso é que diz a lenda Mas, eu digo muito mais Se o povo matar o touro A encantação se desfaz Mas, não é o rei, é o povo Que, afinal, se desencanta Não é o rei, é o povo Que se liberta e se levanta Como seu próprio senhor Que o povo é o rei encantado No touro que ele inventou Espero que você tenha gostado E até o próximo vídeo Beijos!